Muito bem, voltando à nossa série de mensagens, nessa semana, agora nós estamos fazendo essa composição de cinco minutos de mensagem ao longo de uma semana, para que a gente possa estar sempre trazendo um assunto novo. Nós estamos falando sobre, comecei a falar sobre a importância de você, nós renovarmos a nossa mente, com um conteúdo de vida, com um conteúdo que tem esperança, com um conteúdo de encorajamento e de motivação pela própria verdade de Deus. Não é simplesmente um desejo, é a verdade de Deus. Quando você se envolve com a verdade de Deus, um ânimo novo surge dentro de você. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. E como nós convivemos num mundo de morte, de muitas mentalidades destrutivas, as pessoas estão se permitindo a ficar dentro desse conteúdo, um conteúdo que não vai gerar liberdade. Mas veja, há muitas coisas para nós falarmos. Mas eu quero começar com uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, no verso número 2, ele dá uma declaração muito legal. Existem várias versões aí, até ampliadas um pouquinho do conteúdo que é a palavra e tal, mas no contexto é esse aqui mesmo. Então, Romanos, capítulo 12, no verso 2, eu leio na nova versão internacional, não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós vamos pegar e segmentar isso aqui porque é legal. Paulo está dizendo, gente, olha só, vocês não permitam ser conformados pelo padrão desse mundo de pensamento. Você entende que o mundo tem a sua maneira, tem a sua crença a respeito de qualquer coisa. É um pensamento que está sobre o ser humano, só causando destruição. Nós não vemos as pessoas crescendo, a gente não vê as pessoas evoluindo no contexto de a vida melhorar, crescimento, progresso. A gente vê, como Paulo disse lá, nos últimos tempos, os homens serão. O tipo de comportamento que o homem vai ter é um negócio terrível. Por quê? Isso não vem do nada, ninguém se comporta do nada. É uma crença instalada dentro. O meu pensamento, ele dá start à minha ação. Não existe uma ação sem um pensamento correspondente. É só o básico que eu estou conversando contigo. Mas então Paulo diz para eu e você, nós não nos conformarmos, não deixarmos ser conformados ao padrão desse mundo de pensar. Por quê? Porque se nós ficarmos conformados, nós vamos aceitar exatamente as situações do jeito que elas estão. É só, de repente, um exemplo, com base na palavra. Você recebe lá um diagnóstico de uma doença incurável. Aquele diagnóstico diz que você tem essa doença e ela é incurável. E ter saudação. Mas Deus está dizendo lá que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, a gente acaba se entregando, se conformando às situações. Às vezes você passou, ou de repente está passando por uma situação que, do nada, vem na tua mente um rótulo de fracassado, de derrotado. E às vezes você pode estar convivendo com isso durante um tempo. De que a minha vida não vale nada, não vejo razão para viver, não vejo mais razão para mais nada. São rótulos de pensamentos para te moldar, para que você se conforme à situação que você está vivendo. Nós encontramos muitos desafios, gente. O tempo todo nós estamos debaixo de situações de ameaça, de desafio. E eu não posso permitir que essas situações falem para mim e me dê um conteúdo de pensamento para eu me moldar a ela. Então, se o inimigo chega para mim, as situações diz, você já era, e eu concordo, já era, minha vida não vai prosseguir. Então, eu estou me moldando, eu estou me entregando ao padrão desse mundo pensar. Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, então, olha só, não se conforme. Mas você deve se transformar pela renovação da sua mente, para que então eu e você sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa parte final de experiência de Deus, essa parte final de ver a manifestação de Deus, vem por nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra, pela verdade de Deus, pela obra da cruz do Calvário. E isso de maneira contínua. Essa transformação, gente, ela é uma transformação, que essa palavra no original, ela tem essa característica de você se transformar num outro ser, metamórfos. É o caso de uma lagarta se transforma numa borboleta, não volta mais a ser lagarta, entende? Então, a nossa vida, ela cresce. Nós vamos sendo transformados pela verdade de Deus. A verdade vai fazendo parte do nosso interior. Nós vamos cada vez mais pensando como Deus pensa. Aí há verdadeira esperança. Aí há verdadeira alegria, ânimo, porque nós estamos debaixo da vida. Ou seja, eu estou sendo, não conformado, mas sendo transformado por essa verdade. Eu não vou permitir, mais uma vez, eu ser moldado pelas situações ou os pensamentos desse mundo. Vamos dar continuidade, eu vou conversar contigo mais sobre isso. Vai ser muito legal no nosso próximo vídeo, ok? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, traga um comentário que é muito importante e dá um like aí, porque é bom. A gente se vê. Um abraço.